Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero dizer que é muito bom estar falando com você, trazendo aqui a revelação da Palavra de Deus, do coração de Deus, ao meu coração, ao seu coração, às nossas vidas. Amados, a Palavra de Deus é quem rege, a Palavra de Deus é quem governa todas as coisas. Eu e você precisamos, mais do que nunca, crer de uma forma assim, inegociável na Palavra de Deus. Jesus Cristo disse certa feita, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas permanecem para sempre, governando, criando, agindo, operando. Deus opera através da sua Palavra. Nós estamos vivendo tempos especiais, nós estamos vivendo tempos de alegria, nós estamos vivendo tempos de júbilo. O ano de 2018 foi um ano tão extraordinário, tão especial, no calendário de Deus. Foi um ano tão marcante no calendário de Deus. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3, que diz assim, Então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3. É interessante nós vermos que a nação de Israel estava saindo do Egito, estava indo em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles não estavam em Canaã, eles ainda estavam em trânsito, estavam em viagem ainda. E Deus já disse, haverá um dia em que vocês serão espalhados, espalhados da terra que vocês estão indo possuir como herança. Vocês serão espalhados por todas as nações, mas depois, em um outro tempo, eu vou congregar você, eu vou reunir você, ó Israel. O texto diz, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Alguns rabinos, alguns estudiosos judeus, eles tomaram o Pentateuco, ou seja, os primeiros cinco livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e ali, então, eles pegaram cada versículo e atribuíram cada versículo como se fosse um ano. Então, Gênesis 1, 1, ano 1. Gênesis 1, 2, ano 2. E esse texto que eu estou lendo aqui, de Deuteronômio, capítulo 30, equivale ao ano 5.708. E é interessante que, no calendário judaico, nós estamos, agora, no ano 7.779. O ano passado foi 7.778. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte, Existem dois calendários que contam os anos de Gênesis até Jesus e de Jesus até Gênesis. Um é chamado o calendário gregoriano e o outro é o calendário ano mundi. O ano mundi, ele conta, então, de Adão até Jesus. E o gregoriano, ele vem de Jesus até Adão. É interessante que os calendários, os dois calendários, eles não são exatos. Ou seja, tem um texto lá que diz que Heber nasceu, no calendário gregoriano, Heber nasceu em 2.173 a.C. E no calendário mundi, Heber nasceu em 1.723, depois de Adão. Então, não cruza as datas. Por quê? Porque é difícil você precisar os anos. Como que é difícil? Eles somavam muito sobre os reis que reinaram, sobre as pessoas que viveram, viveram tantos anos. Então, eles vão calculando, estudando e tem ali um dado bastante aproximado. Mas, existe algo curioso. Existe algo impressionante. Em relação a Abraão, em relação a Abraão, os dois calendários dizem que Abraão nasceu em 1948. Então, na vida de Abraão, o calendário bate exatamente a mesma data. Abraão nasceu em 1948, tanto no calendário gregoriano, quanto no calendário ano-mundo. Só Abraão. Não tem nenhum outro personagem da Bíblia que os dois calendários marcam a mesma data de nascimento. Mas, o que é que isso tem a ver? Quando Abraão tinha 70 anos, Deus o chamou, dizendo, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ok? Quando ele tinha 70 anos. Quando Jesus morreu e foi assunto aos céus, 70 anos depois, Jerusalém foi destruído. E o povo, o povo de Jerusalém foi simplesmente disperso. Então, eles se espalharam por toda a terra. 70 depois de Cristo. Veio a diáspora, veio a perseguição. Eles simplesmente foram banidos da sua nação, do seu território de Israel. Quando foi, em 1948, 1948, da nossa época, da nossa era, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, então, era um advogado, um diplomata brasileiro. E, na sessão especial da Assembleia Geral da ONU, em 1947, eles estavam votando se a nação de Israel, se o Estado de Israel seria reconhecido novamente como nação ou não. E estava empatada a votação. E ele, como presidente, como estava presidindo a sessão, ele tinha que dar o voto dele, o voto dele, o voto Minerva, o voto de desempate. E o Oswaldo Aranha disse, eu voto a favor da Constituição, da restauração, do estabelecimento do Estado de Israel, em 1948. Em 1948, é exatamente, exatamente o ano 5708 do calendário judaico, que é exatamente o texto que eu li para você, de Ateronômio, capítulo 30. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde vocês tiveram espalhado. Exatamente o mesmo ano. Só que, de 1948 até 2018, completou-se 70 anos. 70 anos. 70 anos da restauração, do reconhecimento, do estabelecimento do Estado de Israel. Em 2018, um ano profético em todos os aspectos. Deus no controle da história. Deus fazendo as coisas acontecerem de forma, assim, absolutamente perfeita, correta. E agora, o ano de 2019, é o ano do recomeço. É o ano do novo. É o ano onde tudo aquilo que se cumpriu, agora começa a gerar colheita, resultado. Resultado sobre a nação brasileira. A nação brasileira é uma nação abençoada. Assim como Israel, completou 70 anos da restauração. 70 anos. Assim também, e esse homem Oswaldo Aranha, esse diplomata, que reconheceu, que votou a favor, gera bênçãos sobre a nação brasileira. E, em 2018, a nação brasileira passa às mãos de um novo governo, de uma nova política, de uma nova restauração econômica, social. Simplesmente houve um corte, uma ruptura, para que pudéssemos viver o novo de Deus. O novo de Deus. Por isso, nós oramos pelo nosso presidente, por toda a sua equipe ministerial. Nós oramos pelos deputados federais, pelos senadores, pelos governadores estaduais, pelos deputados estaduais, pelos vereadores. Nós oramos. Declaramos, Senhor, a nação brasileira começou um novo rumo, um novo trilho. E nós cremos que isso está na sua mão, o Senhor controla todas as coisas, a história pertence ao Senhor. Eu quero deixar essa palavra de reflexão, dizendo, Deus está no controle. Crenha nisso, descanse no Senhor. Vamos avançar. Vamos manifestar a glória de Deus, o reino de Deus, sobre toda a nação brasileira. Eu quero orar por você. Antes, porém, eu gostaria de encorajar você a enviar o seu e-mail para abatv.org.br Acessar e compartilhar facebook.com, barra a igreja em sua casa, tudo junto. Também pode entrar no nosso site. Eu tenho aqui também um motivo de oração. A Jussara, ela está... Não, o Ricardo. O Ricardo que está falando sobre a Jussara, pedindo oração. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E eu sei que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Creia nisso, Ricardo. Creia nisso. Vamos avançar. Deus está no controle. Deus é bom. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pelo dia. Obrigado pela vida. Obrigado por esse ano. Obrigado a Deus porque a Tua Palavra é tão exata, ela é tão precisa. Ela mostra de uma forma tão nítida para nós como o Senhor está assentado no Seu trono de graça, sublime, poderoso. E o Senhor governa todas as coisas. As nações da terra, as nações da terra estão debaixo do Seu governo. Pai, nós abençoamos a nação brasileira. Nós abençoamos este ano. Declaramos um ano iniqualável, ímpar, poderoso. fluir do Teu Espírito, agir do Teu Espírito, Senhor, sobre a nação brasileira, Pai. Declaramos crescimento em todas as áreas para louvor e para a glória do Teu nome. Crescimento naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é reto. E declaramos decréscimo naquilo que é mau, naquilo que é péssimo, naquilo que é destruidor. Pai, em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, os olhos do nosso coração iluminados para compreendermos os mistérios da nossa salvação, do Teu reino, da esperança que temos em Cristo Jesus. Toda a ação maligna. Nós frustramos, ordenamos que caia por terra, cancelamos, anulamos agora, em nome de Jesus. Pai, receba a nossa gratidão para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Permitindo Deus, então, voltaremos na próxima semana. O nosso desejo é que você continue abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.